Música Olha, eu quero aproveitar, Matheus, quero mandar um abraço para o arquiteto Raul Goberti, que fez esse projeto maravilhoso, né Andrei? Sim. Raul Goberti é um menino aí que está fazendo coisas lindas aqui na cidade de Urinhos, é um projeto diferenciado, acredito que também tem a sua mão, da sua esposa também, aliás, isso é um sonho seu, né? Falando em sonho, gente, todos nós aqui em Urinhos, que somos nascidos e criados aqui, e outros também que nós adotamos, né? Nós temos um amor muito grande por essa cidade. Agora esse menino aqui, eu falo menino porque eu acho que eu tenho quase a mesma idade que ele, ele é nascido e criado aqui também, quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo, do Sr. Sérgio Deviene, né? Meu querido amigo Sr. Sérgio, que é o pai do Andrei. Agora Andrei, todo mundo te conhece, vem aqui no Lelui Restaurante, algumas pessoas te encontram na rua, mas pouca gente sabe o que você passou para chegar até onde você está chegando. Então, eu queria que você contasse rapidamente um pouquinho da sua trajetória, porque nós nos esbarramos, né? Por, assim, pelo destino e graças a Deus, que nós já nos conhecemos há muito tempo, mas as pessoas às vezes não nos conhecem, não conhecem a nossa história, de onde nós viemos, o que nós passamos, né? Mas quem que é esse Andrei, não é? Então, eu queria que você aproveitasse um pouquinho agora para agradecer a Deus e algumas pessoas que te ajudaram a chegar onde você chegou e contasse um pouquinho. O Andrei é formado, qual que é a sua profissão? Quem que é o Andrei? O Andrei é trabalhador, mas eu sou formado em administração de empresas, trabalho desde criança, enquanto as crianças estavam brincando na rua, eu estava fazendo sorvetinho, bombom, depois evoluí, comecei a fazer ovos de Páscoa, né? E eu sempre gostei muito do trabalho, né? Você começou a trabalhar com quantos anos, desculpa? Com uns 12 anos de idade, mais ou menos. Trabalhei na Plinel, não sei se você lembra da Plinel, lá na... Claro que eu lembro. Era criança, acho que eu tinha uns 11 anos de idade. Sempre foi muito voltado ao trabalho, muito dedicado. Depois estudei, trabalhei com meu pai 8 anos, meu pai tem uma imobiliária, trabalhava na parte de administração de imóveis, e depois tive um bar, que chamava-se Cartoon, uma empresa de eventos também que chamava-se Cartoon. Depois fui embora para São Paulo, trabalhei lá com administração de condomínios, trabalhei com política, até que resolvi voltar para Ourinhos, foi a época, mais ou menos a época que eu conheci a Débora, aí totalmente apaixonado, e falei, vou voltar para Ourinhos. E aí voltei para Ourinhos, trabalhei em um outro restaurante aqui, e aí meu primo, o Júnior, com quem eu tenho uma grande gratidão, falou, Andrei, precisamos abrir um negócio. Aí a gente abriu o Lelui Restaurante. Foi muito difícil, nós viemos com um conceito diferente de atendimento, e até mesmo de menu, de cardápio, e passamos assim... Foi muito dificultoso o começo, dois anos foi, os dois primeiros anos. Você é louco, Andrei? Alguns falavam, pô, o cara não vai durar um ano, né? Mas graças a Deus, com muito trabalho, muita dedicação, muito apego a Deus, e uma esposa forte do lado, a gente construiu, graças a Deus, conseguimos construir uma marca, que hoje é o Lelui Restaurante, já estamos aí há quase cinco anos, né? Com o Lelui. Olha que lindo, né? Ele falou do meu lado, tá vendo, Débora? Olha que declaração de amor, né? Tem duas filhas maravilhosas, então, o Abner Tinello é muito emotivo, viu? O Abner Tinello fala com coração, e é isso que tem que ser. O Urinhos é uma cidade apaixonante, eu sou apaixonado por Urinhos, você é filho de Urinhos, eu sou filho de Urinhos, você que está nos assistindo, se você não é filho de Urinhos, você passou a ser filho de Urinhos quando você mudou para cá, porque nós recebemos as pessoas aqui com muito amor, com muito carinho, né, Andrei? E, sabe, eu fico muito feliz de mostrar mais esse investimento na cidade, quero mandar um abraço também para o meu amigo Eduardo Lopes, né? Que está construindo esse prédio aí, empreendedor, grande Eduardo Lopes, Eduardinho, irmão da Rose, né? E tudo isso. E esse Lelui Hall, ele está chegando numa, eu acho que num momento ótimo para a Urinhos. A Urinhos está em pleno desenvolvimento, eu sempre falo isso aqui nos meus programas, sabe Andrei? E eu sou uma pessoa que acredita muito na cidade, tenho mostrado isso, isso não é só conversa, isso é realidade, viu? A partir de 2013, você aguarde, você vai ver a Urinhos, vai voar, porque as coisas que estão acontecendo, as empresas que estão chegando, você percebe, não vamos falar o nome, mas tem uma grande franquia de uma marca alimentícia que está aqui, que é multinacional, que não vai em qualquer cidade, não abre em qualquer cidade. Então, se a Urinhos tem uma marca como essa que eu citei, que eu não posso falar o nome, que eu já engordei 5 quilos depois que esse danado mudou para cá, ele não vai para qualquer lugar, né? Então, o Andrei está aqui, fruto de Urinhos, filho de Urinhos, com a sua família maravilhosa aqui, um beijo, viu, Débora? Então, meu querido, eu te desejo toda a sorte do mundo, toda a felicidade do mundo, e o Lelui Hall, para você que está ligando o nosso canal agora, está começando a assistir a matéria, o Lelui Hall, vai ser um salão de eventos completíssimo, climatizado, com amplo estacionamento, é um projeto ousado, criado pelo nosso querido Raul Goberti, né Andrei? E, mais que isso, vai ser uma casa para casamentos, aniversários, festas de 15 anos, shows, e nós não falamos ainda dos shows, né? Porque o Lelui Hall também terá muitas novidades, para as famílias orienses, para você que quer sair, e num show diferente, num evento diferente, que nós não temos aqui, infelizmente, agora, meu amigo Andrei, as pessoas terão, né? E tem muita novidade, não tem? Com certeza. O conceito do Lelui, eu acho que é interessante a gente esclarecer, é uma casa de eventos para locação. O Lelui, necessariamente, Lelui Hall, necessariamente, não está atrelado ao Lelui Buffet. A pessoa pode só locar, locar o Lelui, para fazer seu casamento, trazer um buffet de fora, trazer, enfim, isso eu acho que é importante citar, né? E, além da locação, para ir para os mais diversos tipos de evento, a gente já, nós já estamos pensando, né? Em trazer aí, três, quatro shows, por ano, no Lelui. Shows bons, né? Shows de primeiro. Sim, sim, shows, shows legais, de artistas renomados, aí, né? Estamos estudando, estamos pesquisando preço, aí, com vários artistas, né? Eu acho que Urinhos é bastante carente nesse segmento, né? Então, a gente vai apostar nisso também. Estamos abertos a parcerias, também, com relação a esse tipo de negócio. Olha, gente, uma coisa que eu acho que é importante lembrar, que se você locar o Lelui Hall, né? E trouxer um buffet de fora, o preço vai ser preço X. Mas, se você levar toda a estrutura do Lelui Restaurante, que já tem um know-how, tem conhecimento, né? Tem aqui o comando do nosso querido amigo Andrei, o preço vai ser diferenciado. Estou falando verdade ou estou vendendo peixe aqui? Não, é verdade, é verdade. Nós temos dois preços, né? Temos um preço com a contratação do Lelui Buffet e temos um outro preço sem a contratação do Lelui Buffet. Eu acho que o importante frisar é o seguinte, se você comparar o investimento que você tem que fazer alocando um imóvel que tem disponível em Ourinhos para esse tipo de segmento, para o seu casamento, por exemplo, então você vai ter que rebaixar o teto, encapar a parede, alguns colocam carpete no chão, alguns colocam carpete no chão, alguns colocam carpete no chão, climatização, se você colocar esses investimentos que você tem que fazer no imóvel mais o valor da alocação, o Lelui Hall é muito mais barato, né? Então, eu acho que isso é importante frisar. Nós já estamos comercializando o Lelui Hall, nosso departamento comercial já está ativo, né? Já temos várias datas fechadas para partir de 15 de janeiro do ano que vem. E, assim, muitas pessoas não conhecem, não sabem que a gente tem o Lelui Buffet, né? O Lelui Buffet nasceu faz uns dois anos e meio, mais ou menos. A gente tem hoje, vamos dizer assim, um equipamento diferenciado, uma comida diferenciada e um excelente custo-benefício, né? Então, quando você consegue agregar tudo, eu acho que facilita a vida de todo mundo, né? Então, a gente está à disposição para atender as noivas, os batizados, as bodas, né? Olha, você que gosta de fazer festa da família também aí, bodas de prata, bodas de ouro, sabe, gente? Eu acho que nós precisamos comemorar mais, porque apenas viver, chega um momento que não vai ter graça, né? Ganhar dinheiro, nós trabalhamos para conseguir sempre mais dinheiro, né? Para trocar o carro, trocar a casa, fazer uma viagem para o exterior, mas nós precisamos celebrar a vida, né? Você fazer uma festa para a sua esposa, de bodas de prata, bodas de ouro. Quantas pessoas têm a felicidade de fazer um bodas de ouro, Andrei? São poucas, são poucas. Hoje em dia é raro. Mas então, vamos passar a celebrar mais a vida. Para isso, está aqui o grupo Lelui, que é o Lelui Restaurante, Lelui Buffet, e agora o Lelui Hall. Tem tudo isso para você, não é mesmo? Então, nós ficamos muito felizes em receber mais um empreendimento de muito sucesso aqui em Urinhos. Eu acredito que já está projetado para ser um sucesso, tenho certeza disso, porque fé, trabalho e determinação não tem o que dar errado, né? Então, meus parabéns, tá? Estamos juntos em mais essa empreitada aqui na cidade de Urinhos, e eu conto com você, convido você a celebrar a vida, né? A aproveitar cada segundo, porque Urinhos, gente, Urinhos é uma cidade maravilhosa, né, Andrei? E eu sou muito feliz de poder mostrar tudo o que acontece de bom na nossa cidade. Eu fico muito honrado com isso. E agora, está aqui, dando essa novidade para o nosso telespectador e tomando um vinho italiano delicioso, né? Que é o Kianti, né, Andrei? Muito bom. Abner, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando um pouco da minha vida e um pouco do projeto, dos nossos projetos, né? Ah, posso falar o local, Andrei? Rapaz, é lógico, eu acho que o pessoal é de cara, mas vem cá, onde que é esse Lelui Hall, Andrei? O Abner tá falando, 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 não para de falar, já falou de vinho, já falou de festa, já fez eu ficar emocionado aqui em casa, né, Abner? Agora, mas onde que é esse Lelui Hall, Andrei? O Lelui Hall fica na Avenida Vitório Cristoni, número 1230. Você ir no centro-bairro, pela Jacinto Sá, centro-bairro, é antes de chegar no Poço Brigadeiro, do seu lado esquerdo, na frente do depósito Lopes Gimenez. Quem não conhece, né? Agora, Brigadeiro, você vai pagar uma comissão para nós, né? É, ó. O Brigadeiro, é, do Brigadeiro... Brigadeiro e Lopes Gimenez, olha, olha aí. Um beijo para a Rose, um abração para o Cássio, para o Eduardinho, né, nosso querido Eduardo Lopes, e o Brigadeiro também, que é um paizão, né? Então, olha, tudo isso é Ourinhos, gente. Ourinhos é uma cidade maravilhosa, né? E tudo isso está aqui na BNTV, que sempre vai levar com muito amor, com muito carinho, o melhor de Ourinhos para você. Nós vivemos em um mundo de flores, nos rompendo, quando todos deveríamos nos deixar de ser, nós pergamos você e eu. Eu acredito em você, você conhece a dor para a minha alma, e você será o nosso site, é o nosso site, é o seu site. E você vai levar com muito carinho, porque você vai levar com muito carinho, porque você vai levar com muito carinho, Inscreva-se no canal.